Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nessa domingueira sensacional, nesse domingo maravilhoso. Vamos aqui começar a nossa produção de conteúdo falando sobre a rodada desse sábado, né cara? Tivemos uma rodada muito boa, tivemos 5 jogos muito bons. Separei aqui os principais destaques de cada um pra gente dar uma discutida. Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Antes, como é que foi o sabadão, hein? Como é que foi o sabadão? Comenta aqui. Se divertiu? Ficou em casa? Pediu aquela pizza maneira? Saiu com a morena? O que você fez? Comenta aqui que eu quero saber também. Vamos lá galera! Começando com Boston Celtics e San Antonio Spurs, né? O Celtics conseguiu vencer San Antonio por 121 a 116. No primeiro tempo, Taitan e Brown tiveram um excelente volume de jogo, né? Os dois combinaram pra 35 pontos. E tendo o Malcolm Brogdon muito bem vindo do banco, foram 3 bolas de 3 convertidas pelo Malcolm Brogdon no primeiro tempo, Celtics conseguiu ir pro intervalo com 11 pontos de vantagem. No segundo tempo, né? O San Antonio se recuperou, o San Antonio teve um volume um pouquinho maior de jogo, foi pra dentro, o 3 Jones foi muito bem, só que o Celtics conseguiu se segurar na defesa e conservou uma boa vantagem até o final, né? O Celtics consegue sua 28ª vitória e San Antonio sua 27ª derrota. Destaques aqui do jogo foram Jason Taitan com 34 pontos e 5 bolas de 3 convertidas. Jogou muito bem o Taitan. Jalen Brown com 29 pontos também foi muito bem. E Malcolm Brogdon com 23 pontos e 5 bolas de 3 também foi um grande destaque. Chicago e Utah Jazz, cara, fizeram um baita de um jogo onde Chicago Bulls conseguiu vencer graças à dupla Lavine e DeRosa, né? Chicago venceu por 126 a 118. Vamos lá. Primeiro tempo, a dupla que acabou resolvendo pro Bulls não foi Lavine e DeRosa, mas sim Lavine e Vucevic. Os dois tiveram um excelente ritmo de jogo e mesmo tendo um Lauri Markner com um ótimo volume no primeiro tempo, Chicago conseguiu ir pro intervalo com 6 pontos de vantagem por conta do bom desempenho de Vucevic e Lavine. No terceiro período, o Utah amassou completamente o Chicago Bulls, né? Meteu uma parcial de 40 a 31 e conseguiu a virada. Só que no quarto período, quem amassou, quem atropelou foi o Chicago Bulls, né, cara? No comando de Lavine e DeRosa, né? Lavine meteu 12 pontos e DeRosa 15. Chicago meteu 42 pontos no Utah Jazz e garantiu uma grande vitória, né, cara? Chicago conseguiu sua 19ª vitória na temporada e Utah Jazz a sua 22ª derrota. Destaques do jogo, a dupla Lavine e DeRosa, né? Lavine terminou com 36 pontos, jogando a barbaridade, e DeRosa com 35. Outro jogo muito bom que tivemos ontem foi Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, né? O Dallas venceu por 127 a 117 graças a mais uma performance incrível do nosso menino Luka Daunted. Vamos lá. Primeiro período, o Dallas amassou completamente o Pelicans, né? Meteu uma parcial de 34 a 15, muito graças ao Luka que iniciou o jogo imparável. O Pelicans não teve resposta ao Luka no primeiro período. No segundo período, ele terminou o primeiro quarto com 14 pontos e 5 rebotes. No segundo período, o Pelicans se recuperou, conseguiu ter um pouquinho mais de volume, atacou um pouquinho melhor em transição e conseguiu equilibrar o jogo. Só que por conta do ótimo primeiro quarto, o Dallas ainda levou uma boa vantagem para o intervalo. No segundo tempo, o Pelicans pressionou bastante. O Pelicans foi melhor do que o Dallas no segundo tempo. Só que pelo fato do Luka ter o jogo na mão, né? Ter o entendimento de quadra simplesmente bizarro, mesmo sendo pressionado, o Dallas conseguiu se segurar e saiu com a sua vigésima terceira vitória, né, cara? Já o Pelicans teve sua décima sexta derrota. Destaques da partida foram o Luka Dontich, 34 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. O Luka lidera a temporada em triple doubles marcados. E cabe destacar também o Christian Wood, que foi muito importante no segundo tempo. Foram 28 pontos para ele. Orlando Magic conseguiu surpreender e venceu o Golden State Warriors ontem por 115 a 101. Mesmo jogando no caldeirão do Golden State, o Orlando Magic foi bem superior, né? Ó, no primeiro período a gente viu duas equipes com propostas de jogo bem diferentes, né? De um lado a gente viu o Golden State explorando bem mais o perímetro. E do outro o Orlando Magic sendo um pouquinho mais incisivo, partindo um pouco mais pra dentro, né? Os dois estilos de jogo funcionaram e o jogo ficou basicamente empatado no primeiro período. Já no segundo, aí o estilo do Orlando Magic falou um pouquinho mais alto, né? Porque o Magic deu uma apertada na defesa, foi um pouquinho mais agressivo na retomada de bola, conseguiu forçar muito turnover. E no contra-ataque teve o Markel Fultz e um Paolo Banqueiro com ótimo aproveitamento. Franz Wagner deu uma profundidade muito boa pro ataque do Magic no segundo período. E o Orlando conseguiu ir pro intervalo com três pontos de vantagem. Cabe destacar que no lado do Golden State, o grande destaque foi o Anthony Lamb, né? O Anthony Lamb veio muito bem do banco, meteu 22 pontos no primeiro tempo, o que já selou o seu career high, né? Mas o Golden State, no segundo período principalmente, foi bem abaixo. No terceiro período, aí o Oros foi ainda mais dominado. Porque o Orlando cortou ainda mais a linha de passe do Golden State. O Golden State, em pouquíssimas posses, conseguiu trocar mais de três passes seguidos, porque o Orlando tava muito bem nessa pressão. Markel Fultz roubou bola a rodo. Paolo Banqueiro teve um excelente terceiro período e conseguiu fazer com que o Orlando abrisse uma vantagem muito boa. Foram 10 pontos de vantagem que o Orlando abriu no terceiro período. E no quarto período, o perímetro do Golden State não foi muito bem. O Golden State começou a tijolar uma barbaridade e não conseguiu se recuperar. E acabou tendo a sua quarta derrota dentro de casa. Sua segunda derrota seguida jogando no Chase Center. Lembrando que a derrota anterior foi pro Detroit Pistons, né? Que fase Golden State Warriors, né? O Orlando consegue sua 15ª vitória e uma grande vitória, uma vitória bem dominante, né? Destaques aqui do jogo, Paulo Banqueiro com 25 pontos e Franz Wagner com 24. Foram os grandes nomes da equipe do Orlando, mas cabe destacar também o Markel Fultz, que meteu 16 pontos, 7 assistências e 6 roubos de bola. E pra fechar, vamos falar sobre o jogaço entre Los Angeles Lakers e Sacramento Kings. Cara, jogando fora de casa, o Los Angeles Lakers conseguiu uma grande vitória por 136 a 134 e entrou de vez na briga pelo playoff, meus amigos. E foi um puta de um jogo, tá? No primeiro tempo, a gente viu duas equipes muito bem no ataque, tá? O Kings com aquela correria de sempre, acelerando na transição e explorando muito bem o perímetro, né? O Sacramento meteu 10 bolas de 3 no primeiro tempo. E do outro, o Los Angeles Lakers, excelente no contra-ataque, letal no contra-ataque e muito agressivo nas infiltrações. O Lakers dominou o garrafão, foram 32 pontos marcados dentro do garrafão do Kings e o resultado foi um jogo empatado em 73 a 73, meus amigos, exatamente. As duas equipes marcaram 73 pontos no primeiro tempo. puta de um primeiro tempo. Eu até disse na análise que eu fiz ontem do jogo que foi um dos melhores primeiros tempos que tivemos na temporada até aqui. Na volta do intervalo, o Sacramento até que começou melhor, né? Teve 4 minutos no terceiro período muito bons, onde acertou todos os arremessos. Só que aí o Lakers se recuperou na metade final. Lebron, Westbrook, Thomas Bryan foram muito bem. Dennis Schroeder deu uma profundidade um pouquinho maior no ataque do Lakers e o Lakers conseguiu tirar a desvantagem e chegou no quarto período com o jogo igual. E aí foi onde o jogo se tornou épico, porque o De'Aaron Fox botou o Kings nas costas, meteu 17 pontos no quarto período. Só pra vocês terem noção de como o Fox foi absurdo, o Sacramento meteu 25, 17 foram do Fox. Ele foi impressionante. Só que o Lakers seguiu tendo um Lebron e um Westbrook muito eficientes na transição. Teve um Thomas Bryan muito intenso dentro do garrafão, pegando muito rebote ofensivo. E teve muita calma, né? O Lakers teve a cabeça no lugar e não perdeu o controle do jogo em nenhum momento. Tanto é que o jogo chegou no minuto final empatado. O jogo tava empatado. E aí tivemos uma sequência de acontecimentos que tornou o final desse jogo épico. Porque assim, o Fox conseguiu botar o Kings na frente, né? No minuto final, com excelente bola na média distância. Na sequência, o Lebron James foi pra dentro, conseguiu uma end one. Tirou os sabones do jogo, porque ele estourou de faltas. E botou o Lakers na liderança por um ponto, por um ponto. Sacramento não conseguiu virar o jogo nas posses seguintes. Porque o Lakers defendeu muito bem. O Russell Ashbrook foi pra linha do lance livre e conseguiu botar mais um ponto de vantagem pro Lakers. Ele errou um dos lances livres, né? Inclusive, lance polêmico que a arbitragem deveria, na minha interpretação, ter marcado uma end one. Mas a arbitragem acabou não marcando, só marcou o lance livre. O Ashbrook botou o Lakers mais um pontinho na frente. Então, o Lakers chegou ali nos 40 segundos finais com dois pontos de vantagem. Na posse seguinte, o Fox empatou novamente. Só que na última posse, o Dennis Schroeder foi pra dentro e faltando cerca de seis segundos. Foi pra linha do lance livre, converteu os dois. E o Lakers marcou muito bem o Daryl Fox na bola final. E Los Angeles se sagrou vencedor deste jogo apoteótico, meus amigos. O Lakers conseguiu sua décima nona vitória. E o Lakers está a apenas três vitórias da sexta colocação. O Lakers está na briga por playoff, meus amigos. Já Sacramento teve sua décima oitava derrota. Mas assim, cara, grande jogo. Destaques aqui da partida. Eu vou destacar o Lebron com 37 pontos. E o Ashbrook com 23 pontos e 15 assistências. Eles foram bem demais. O Daryl Fox pelo lado do Kings também teve um excelente volume de jogo. Foram 34 pontos pra ele. Mas assim, velho, que jogo fantástico. Que domínio que o Lakers teve no garrafão. O Lakers meteu 70 pontos dentro do garrafão do Kings. Que jogo, cara. Que partidaça do Lakers. E que jogo em si maravilhoso, né? E bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião. O que você achou sobre os jogos. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, cara, deixa o like, tá bom? Se inscreve. Compartilha com seus amigos que isso ajuda muito o meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado que vai ter um link. Que vai te oferecer sete dias grátis pra testar o NB League Pass. Que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Então aproveita e garanta já sete dias gratuitos. E assista quantos jogos você quiser. E é isso, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Começamos mais tarde, né? Os trabalhos de hoje. Mas também iremos finalizar bem tarde. Porque temos uma baita de uma rodada hoje. Então fica comigo até o final do dia. Tamo junto. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.